O Chipre espera conseguir novos empréstimos nos mercados financeiros neste ano para afastar de vez a crise financeira que atinge o país. O ministro das Finanças, Harry Georgiades, disse na quinta-feira que a economia da pequena ilha estava mais propensa à recuperação irlandesa do que ao declínio financeiro da Grécia. Ainda estamos em recessão, mas há uma correção muito clara do desempenho da economia. O Chipre quer se afastar da Grécia, onde o partido de esquerda, Siriza, chegou ao poder e enfrenta a zona do euro sobre os termos de seu resgate financeiro. Segundo o ministro, a ilha e a Atenas compartilham apenas laços culturais depois que suas economias se afastaram há dois anos. É claro que há um vínculo cultural e nacional, mas é isso. Não existe uma ligação forte das duas economias desde que o setor bancário cipriota foi separado completamente do mercado grego. Não temos laços mais significativos do que os existentes entre os membros da zona do euro. Em 2013, os cipriotas foram auxiliados por um resgate de 10 bilhões de euros. A ilha esteve perto da falência depois da reestruturação da dívida grega. A experiência causou revolta na população, que arcou, ainda que num impacto menor, com parte dos custos para levantar os bancos. O Chipre foi o único país que as dívidas dos bancos foi reestruturada pelos seus acionistas, o que reduziu o valor dos empréstimos estrangeiros e aliviou o fardo sobre os contribuintes. Sinal de uma política econômica que pode dar resultado, já que a ilha deve voltar a crescer em 2015. A previsão do bloco europeu é que o Chipre cresça de forma modesta, mas positiva, uma expansão de 0,4%. A dívida externa caiu, é de apenas 0,6% do PIB, e a dívida interna deve diminuir depois de chegar a um patamar de 115% do PIB.